Música Bem vindos a mais do Pé do Preço Especial e no programa de hoje vou falar sobre a mensal do Homem-Aranha eu peguei as edições 22 e 23, as duas mais recentes uma de setembro, de agosto de setembro de 2018 e aqui a gente tem dois arcos principalmente na Amazing ou na Espetacular 22 a gente encontra o final do arco do Império Secreto e aqui a gente vê uma nova mensal que foi lançada na mesma época que é o Peter Parker, The Amazing Spider-Man eu achava que essa segunda mensal fosse explorar mais o Peter Parker e as relações interpessoais dele mas na verdade a gente tem mais um team up com várias participações especiais mas enfim, eu falo dela mais para o final do vídeo vamos começar com o Espetacular 22 como eu disse aqui, termina o arco do Peter versus o Otto o Otto que depois de ser o Homem-Aranha Superior está dentro da cabeça do Peter Parker e criar o... de certa forma criar esse império ou dar o start para essa mega empresa das indústrias Parker o Peter conseguiu voltar para a mente dele e o Otto definhou completamente depois o Chacal trouxe ele de volta num corpo híbrido do Peter Parker com outras modificações então ele tem um corpo muito parecido com o Peter inclusive ele gruda na parede e aqui durante o arco do Império Secreto ele está de costas, mas dá para ver ele é essencialmente o Peter Parker mas agora com tentáculos e nesse arco nessa saga do Império Secreto ele acaba se aliando com a Hidra e vira mais um dos mega soldados essa revista assim como a revista 22 como a 23 ela tem um certo problema por estar avançado cronologicamente com o resto das edições da Marvel aqui no Brasil e isso aconteceu principalmente porque a gente tem três revistas por mês três edições americanas por mês na mensal brasileira o que é legal mas acabou correndo demais a cronologia em relação ao resto do universo não sei como que eles vão resolver mais para frente provavelmente com o lançamento do Peter Parker The Amazing Spider-Man ela vai entrar na revista mensal de forma provavelmente alternada ou de três em três ou dois um dois um no arco do Império Secreto o Otto ele tem inveja do Peter porque afinal todas as coisas que o Otto fez dentro do corpo do Peter que possibilitou ele criar essa indústria as indústrias Parker e agora ele quer pegar tudo de volta com a ajuda da Hydra que a Hydra não gosta das indústrias Parker então o Octopus ele é enviado pela Hydra para destruir todas as as filiais pelo mundo a de Nova York está presa dentro daquela cúpula negra mas tem a de São Francisco Londres e na China a de Londres foi destruída na edição anterior na edição número 21 de julho foi o início do arco e agora ele vem destruindo as outras enquanto isso o Peter ele vai montar a sua própria resistência não com o auxílio de outros super-heróis mas com o auxílio dos próprios funcionários das indústrias Parker no caso o local de resistência o último o último bastião de liberdade vai ser dentro do estado chinês e aqui justamente a imagem que eu mostrei é o Otto indo sozinho atacar as indústrias Parker chinesas e a gente tem umas batalhas bem interessantes tanto do Peter contra o Otto quanto de todo mundo contra o Octopus aqui ele está atacando sozinho justamente porque ele quer tomar a empresa para si ao contrário do que a Hidra na verdade a intenção da Hidra é destruir completamente bem são histórias eu achei bem divertida a história os desenhos são do Stuart Money arte final do Wade Von Graub Graubadger e as cores da Marte Grácia é uma equipe que trabalha bem essas luzes artificiais de neon tem sequências sequências de ações sequências de ação vertiginosas nessas cenas por exemplo que mostra sai um pouco da perspectiva comum fica bem legal eu acho que tem um desenvolvimento bem interessante tanto de história quanto de nativa gráfica a revista eu não vou contar o final depois vocês lêem a história na verdade ela vai ela vai terminar um epílogo que vai acontecer no arco seguinte que deveria ter sido publicado nessa edição 23 ao invés da história dessa nova mensal do Peter Parker que no fim as revistas do Peter Parker que ocorrem cronologicamente depois do Império Secreto depois do Peter perder a mega empresa dele as indústrias Parker mas acabou sendo publicada antes é um erro na verdade da própria editora da Marvel que lançou essa mensal antes de ter concluído as histórias do Peter Parker empresário mas dava poderia perfeitamente a Panini ter consertado esse problema cronológico e acabou mantendo a gente tem alguns spoilers de certa forma dos arcos na Peter Parker na edição número 23 mas enfim a história se encerra no arco do Império Secreto em seguida a gente tem uma edição solo do Duende Verde que é bem legal a arte do Greg Smallwood com as cores da Jordi Belair que a gente tem uma viagem de descoberta de descoberta pessoal do Norman que tinha perdido o acesso a dupla personalidade dele e ele quer reatar amizade com o Duende Verde principalmente para atacar o Peter Parker o Homem-Aranha de forma definitiva e aí ele tenta de diversas formas liberar esse mal interior que ele tem até que vai para por Himalaia tem um envolvimento místico bem interessante o traço do 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 Greg Smallwood com as cores da Jordi Belair sabe é um traço sujo dá para perceber aqui não sei se no vídeo dá para perceber mas é um traço bastante sujo com uma coloração granulada né de granulação alta ajuda bastante a criar essa ambiência sobrenatural proposta pelo roteiro do Slot mas no fim o que a gente tem embora seja interessante é uma história quase que o que aconteceria cedo mas leiam acho que vale a pena no mês de setembro a Panini acaba lançando a edição número 23 que só tem as as histórias da revista Peter Parker espetacular Spider-Man que é nova mensal como eu disse nova mensal americana ela funciona como um team up a gente tem o Peter encontrando várias pessoas o grande parceiro dele vai ser o Toshimana e a irmã dele que apareceu naquela Casos de Família mas tem também o Homem-Formiga aparece logo depois o Falcão aquele carinha super inteligente que era do Laboratórios Horizonte o Ato ele faz uma participação na história então pense em um team up com a irmã fictícia do Peter uma história de fundo que vai ter uma história de fundo um arco de fundo que é justamente para proteger a irmã dele que está com uma super informação sobre todos os super-heróis do mundo os roteiros aqui são do Chip Zidarsky não lembro desse carinha essa aqui é a irmã dele a irmã do Peter a arte é do Adam Kubert com a Jodie Belair nas cores e aqui a gente tem na primeira edição ela é um pouquinho maior com uma historinha uma história extra também do Chip Zidarsky mas com a o Gorna Parlov e o Nathan Feibarn na arte é uma historinha dele contra a Viúva Negra a Viúva Negra meio que testando o sensor de perigo do Aranha deve ter algum desenvolvimento mais para frente mas enfim é uma história divertida para quem ela tem aquele ritmo aquele clima das revistas clássicas do Homem-Aranha ou pelo menos dos momentos que a gente gosta de relembrar do personagem onde ele não está participando de nenhuma mega saga na verdade ele só tem enfrentado alguns vilões bem mais fraquinhos só para dar continuidade à história e focado mais no que que é o Homem-Aranha quais são as relações do Homem-Aranha como que a vida dele é muito mais simples do que alguém que trabalha com enfrentando vilões cósmicos é uma história divertida um clima leve mas bem enfim não é grande coisa não é não vai mudar o mundo eu gosto na verdade mais das histórias do Amazing e vamos ver qual que vai ser esse desenvolvimento final com o fim do Império Secreto a gente tem um rebirth basicamente das revistas Marvel que vão retomar elementos clássicos do personagem isso aqui como eu disse faz parte dessa ideia e é os momentos finais os arcos finais do Dan Slott à frente do Peter Parker do Homem-Aranha vamos ver como que vai ser esse final acho que ainda até dezembro vai ser a história aqui no Brasil com o Dan Slott dos roteiros principalmente agora com a inserção de mais uma revista mensal é bem provável que se estenda para além de dezembro infelizmente estava legal essa a forma como as histórias estavam se desenvolvendo mas enfim já falei demais eu sempre acabo me enrolando vocês sabem disso espero que vocês dêam gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal compartilhem assinem o Shopping do Presto lá no Facebook comentem se vocês gostam estão acompanhando o Homem-Aranha se vocês gostaram dessa edição que só tem a história dessa nova mensal do Peter Parker se vocês gostaram dessa revista que encerra o arco do Império Secreto e faz aquela historinha especial do Norman Osbar até quem não não acompanha o Homem-Aranha dá pra dá pra comprar a Espetacular 22 comprando a 21 talvez seja até melhor mas só a 22 já dá pra pegar a história perfeitamente então é isso e bem comentem aí a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos e a gente conversa a gente conversa